Logo em entrevista o prefeito Júnior Cascaria, dois dias, bastante promissores, aberto ao diálogo com os diretores e gestores escolares, tanto da zona rural quanto da sede. E foi uma oportunidade ímpar de realinhar os problemas que se esperaram da administração junto com a Secretaria Municipal de Educação, neste primeiro ano, ano letivo. Na realidade, foi muito produtiva a reunião de ontem com os diretores da sede, hoje com os diretores de todos os povoados, uma reunião de alinhamento e de cobrança para que nós podamos melhorar muito mais o nosso débito, porque infelizmente o débito do nosso estado é o pior do Brasil e não podemos ficar de braços cruzados e esperar o que acontece com o nosso município, porque nós temos que cobrar, temos compromisso com nossos alunos, temos muitas coisas que foram discutidas, inclusive a merenda escolar, foi o maior gargalo do início dessa nova gestão, mas com certeza, a partir de segunda-feira, já está regularizado o problema da merenda escolar, as reformas e ampliações das escolas já vai ser publicada no edital, o fardamento das crianças também vai ser publicado, a compra dos livros didáticos também e correr atrás de imobília. Então, é um início de uma gestão com muitos problemas, mas graças a Deus, confiando primeiramente em Deus e com a garra dos nossos diretores, do povo que colabora com a nossa educação, nós vamos mais uma vez sair vitoriosos. Estamos com a secretária municipal de educação, Angela Galvão, dois dias bastante promissores, onde os gestores municipais de educação estiveram presentes na secretaria, um espaço para dialogar, para realinhar, colocar os problemas a limpo e discutir com isso alternativas que visam resgatar a qualidade da educação no nosso município. Dona Angela, sabemos que a pasta de educação é uma das que tem maiores desafios para se gerir e o Maranhão principalmente por ter um dos índices mais baixos na qualidade de educação. Então, com o ano letivo, a vista, problemas, tanto na zona rural, quanto no nosso município, quais são as metas alternativas que se pretende para trazer e resgatar a qualidade da educação do nosso município? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade e, como você bem frisou, é um desafio fazer educação. Principalmente porque o momento, ele talvez seja o pior momento da nossa história, né? Com relação à crise econômica em todos os setores da administração e sem levar em conta que o Maranhão, infelizmente, tem o pior índice educativo. Nesse sentido, nessa direção, nós temos pressa para fazer, nós temos pressa para começar a mudar a história do nosso município. Nós temos tido bastante discussão, discutido essa questão da educação de qualidade, mas ninguém faz a educação sozinho. A educação tem, assim, um conjunto de fatores que colaboram e que constituem a educação. Nós temos que pensar nos pais, na participação dos pais. Nós temos que pensar nos educadores, nos professores, na capacitação, na formação, na vontade, no desejo de fazer educação. E, por último, nós temos a questão social e financeira, né? As nossas escolas, elas precisam, elas carecem de muitas reformas. Nós precisamos mudar, o mundo mudou e a educação também precisa mudar, precisa avançar, precisa evoluir. Um dos primeiros desafios a ser enfrentado é que, infelizmente, no interior do Maranhão, a gente ainda mistura muitas coisas. A educação, ela é vista como uma questão política. E, quando a política não é feita de forma correta, essa política atrapalha a evolução, o avanço da educação. Nós não podemos misturar. Não é que a política não seja necessária, não seja importante, não seja útil. Mas, quando se trata da educação, no meu entendimento, a política deveria ser a política da educação correta. Da educação que possa fazer com que nossas crianças cresçam, que nossas crianças obtenham uma boa formação e que elas possam progredir na vida. Se nós não tivermos essa consciência de que a educação, ela muda, transforma as pessoas e que a ausência dela é muito mais cara, nós não vamos nunca crescer, nós não vamos nunca alcançar a educação que nós queremos, que nós pretendemos e que nós sonhamos. E, por última instância, eu gostaria de citar o seguinte, que o pai, a família é responsável também por esse contexto. Porque não se faz a educação sozinha. A escola é a continuação do lar. Mas, se ele não tiver esse incentivo, se ele não tiver esse apoio do que é a educação, do que precisa fazer esse acompanhamento, não adianta ter um bom professor. Tem que ter também esse pai que pense e que pense nesse filho como um cidadão que possa crescer e crescer para fazer o bem. Como está o contexto da educação lá na comunidade? Olha, lá em Porto Alesibeira Rio, na escola da Cagará, que é Cura Barra, tem sim problemas, porque a gente não é perfeita em tudo, né? Mas, as questões já estão 80% resolvidas e acredito que, daqui ao final do mês, estará resolvido essa questão que a gente tem que procurar resolver. E não escondendo o esforço da secretária, juntamente com o prefeito, resolver essas questões de educação de professor e mais. A questão é porque o ensino médio está a desejar, em questão, de cumprir com a carga horária dos professores em si. Mas, em relação a isso, os professores são pessoas de qualidade, umas ótimas personagens a trabalhar, mas a questão é porque a gente está a desejar essa questão em relação ao cumprimento da carga horária dos professores em si. Aí, vem ambas questões em relação a dizer que a escola está bagunçada, mas não está. A gente está resolvendo, a secretária está correndo atrás para resolver a questão do funcionamento fundamental. Também sabemos que lá tem problemas em recorrência da educação, que não é de agora. Agora, tivemos informação que o que estão fazendo é a distorção, né? De alguns problemas que a secretaria já tem buscado, inclusive, resolver. Problemas estruturais, problemas de lotação. O que você tem a falar, a enfatizar e a pedir à comunidade, pelo bem dos alunos, que em qualquer problema são os maiores prejudicados? Eu sou professora e estou diretora, até o momento. Quando eu recebi esse convite pelo gestor, agora o gestor, né? Foi feito o gestor da cascaria. Ele me convidou para abraçar a causa da educação. E eu, como educadora e apaixonada pela educação, estou aqui para explorar alguns pontos. Problemas nós temos, mas está tendo algumas derrubes com relação à nossa escola. A nossa escola, graças a Deus, está em andamento bem. Está funcionando o período matutino, período matutino. Com todos os professores, estamos com um quadro completo de professores. Estamos funcionando do horário da tarde, de manhã, também normal. De uma hora até às cinco horas. Temos alguns problemas. Tem um pouco questionado. Foi a questão da merenda escolar, mas o município ainda está com esse problema. Mas o prefeito hoje esclareceu que esta semana já vai estar em todas as escolas. E o que eu vi com relação às denúncias é que as pessoas que estão procurando, fazendo isso, não estão abraçando a causa pela comunidade do outro. No meu entender, por que eu digo isso? Eles estão colocando a questão da politicagem em parte, né? Porque não procuraram uma certa quantidade de pessoas na comunidade. Procuraram um número X, não procuraram todas as pessoas. Porque eu, como educadora, abraçaria esta causa se fosse uma causa política. Uma parte que fosse para avançar a educação. Mas o que eu estou vendo é a questão da politicagem. A partir do momento que você exclui um certo número, porque se é para dizer que o bem da comunidade a gente tem que procurar todos da comunidade. Eu, por exemplo, não fui procurada e muitas pessoas não foram procuradas por isso. Não foram fazer essas denúncias com relação com a merenda, dizendo que a direção da escola estava obrigada a levar dois reais. Isso é uma inverdade, né? Então, vamos falar o que realmente é justo. Se é para abraçar a causa, procure toda a comunidade que nós vamos estar junto ao prefeito. Procurando os nossos direitos. É assim que nós temos que fazer. E com relação à nossa escola, a gente está funcionando legal. A nossa escola está aberta. Quem quiser ir procurar é um prédio. Que não é a nossa escola, mas é um prédio que é acessível. Por quê? Nós temos banheiro. Nós temos dois banheiros. É pequeno, é. Mas muitas das escolas também são pequenas. E o que o prefeito disse hoje, que nos alegrou muito, principalmente a mim, foi a questão que até o final do ano a nossa escola vai estar pronta, toda aclimatizada. E então, o que eu tenho a dizer isso? Que a gente vai conseguir esta causa. Mas falando com quem? Não é denunciando, integrando. É procurando quem vai fazer o trabalho por nós. Quem é o nosso gestor? Eu, o prefeito Júnior. Então, vamos procurar ele, porque eu também estaria com a bandeira à frente com todo mundo. Não estou para defender A, nem defender B, mas sim para fazer a melhoria para a nossa educação.